Oi menino doido Oi Oi Eita Que baboseira é essa rapaz Como assim Que baboseira é essa Oi Uga 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 Que baboseira doida é essa Que baboseira Oi 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 Tá querendo conversar Oi 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 O que é? Oi 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 Tudo bom? Tudo bom então? Comida Au É o cachorro É o cachorro que faz au Oi Fala com o pai Fala com o pai Oi 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 Tá bom Pode ser né Mas eu A gente negocia A gente negocia Vai depender do seu comportamento Tá bom? O que é que eu falei? A sua língua? 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 Papai Fala comigo então Papai E essa baboseira aí porque é? Tá babando tudo Tá maluco o babão? Hum Hein? Tá maluco o babão? Ah Não Não Isso é o nome Isso é o nome de algum brinquedo? Isso é o nome de algum brinquedo? Isso é o nome de algum brinquedo? Eu sou o nome de algum brinquedo é? É? Ah tá Ah, é francês. Esse fone é francês. É tipo, como se fosse o U e o A, ao mesmo tempo, né? É isso? Fala com o pai. Fala com o pai. Fala com o pai mais então. Já que a gente não tá falando esse novo idioma que você inventou. Não, o bebês. É o bebês? É o que você tá falando? É o bebês? É o bebês. Eu vou falar que ele tem os bebês. Mas o bebês... Pipo, o bebês é o mesmo no mundo todo ou tem o bebês pra cada país, assim? Assim, o bebês que você tá falando é o bebês brasileiro? Ué, só tem o bebês no mundo todo mesmo, assim? Pipo, é porque quando as pessoas crescem, elas esquecem o bebês. Entendeu? Ou bebês, acho que você só conversa com garotos da sua idade, com coleguinhas ou coleguinhas. Entendeu? É o bebês brasileiro, né? Não é? Aham. Entendi. Mas, assim, você acha que isso pode ter alguma chance de mudar? Tem alguma chance? Não. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Entendeu ou não entendeu? Entendeu ou não entendeu? Entendeu ou não? Entendeu ou não? Entendeu ou não entendeu? Você tá tendo um grito de gargalhada? Gargalhada. Tá tendo um grito de gargalhada. E esse brinquedo que você tá? Quem deu? É empestrado. Você tem que devolver. É do Samuca, o seu coleguinha. Viu? E esse brinquedo aí mesmo que você olhou? É do Samuca. Não invente. Não invente. Ora. Pode fazer carinha linda do jeito que for. Que ele não vai lhe dar. Que é dele. E depois ele ainda vai ter um monte de gente pra emprestar. Tá bem? Ora mais. O Samuca que emprestou. Não foi a mãe dele não. A mãe dele. Mãe dele. A tia Lília e o tio Davi ficam dizendo que ele emprestou. Mas quem emprestou foi seu amiguinho, Samuca. Tá bom? Samuquinho. Que conversa é essa? Vai devolver sim. Vai devolver. Não é seu. É a lei. Esse brinquedo é a lei. Não quer saber. Não quer saber. Não quer saber. Não quer saber. Vai gente gritar. Vai devolver. Vai devolver. Vai devolver. Ouau. O que? Como assim? Não estava sabendo. Está aí uma novidade? Está aí uma novidade? tá aí uma coisa que eu não sabia tá aí tá aí uma coisa nova pra mim tá aí uma coisa que é novidade pura eu vou lhe filmar em cima pra ver se você vai ficar tímido você fica tímido no ato, né seu safadão sapequinho dá tchau pra o pessoal, dá dá tchauzinho dá um beijinho tchau um grande beijo um grande beijo tchau tchau